A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Se você não pede a qualquer coisa, se você não pede a sua vida. Se você não pede a sua vida? É loucura. Se você morrer, não pode ser. Eu vou te dar uma vida de Kishinhei e eu vou te dar uma vida. Claro que o Shulk e o Fior, a Karuna não vai te dar uma vida. Eu vou te dar uma vida de todos. Eu vou te dar uma vida. Hã? E agora eu vou entrar no meio da língua de sangue. Eu vou ter cuidado. Sim! O que é isso? 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 O que é isso?